Vamos ver se começou a gravação, tá? Então, boa tarde a todos. Meu nome é Bruno Corichon, eu vou conduzir hoje a reunião aqui de alocação de água 2023-2024 do Açud Bico da Pedra e do Rio Gorutuba, certo? Vou fazer uma breve chamada aqui, pela ordem que eu tenho aqui. Bruno, em seguida, Adalberto e Gustavo, por favor, se apresentem. Boa tarde a todos. Estamos aqui para participar da reunião importantíssima, né? Que é o nosso conquisto, né? Da nossa crise índice, que é a crise que tem que tirar alguma coisa boa, né? Então, o nosso conquisto é realmente o máximo. Isso que eu vou dar uma raiva e consertar muitas vezes a raiva. Então, é um prazer conhecer o nome do Luiz Gia, e o Luiz Gia, e é um prazer que está aqui uma coisinha aí, o João Braga, a Tânia, uma coisa aí. Vamos contar mais uma coisa. Pessoal, Adalberto, estou representando o Distrito de Ligação do Mundo Clube e sou secretário de Júlio do Comitê, Frente Grande. Obrigado, Adalberto. O Gustavo, eu tive bastante dificuldade de ouvi-lo, já quando o Adalberto falou, foi um pouco mais claro, não sei se tem uma distância no microfone. Em todo caso, já interagi com o Adalberto nas semanas anteriores à reunião, então, não conheci pessoalmente, ainda mais em breve, não é, Adalberto? Mas a gente já trocou bastante figurinha aí. Obrigado. Pode fechar o microfone. Em seguida, a CIEG, por favor. Boa tarde, sou Mariponi, gerente do Distrito do Lagoa Grande. Está aqui o João Braga, que vai se apresentar. Boa tarde a todos, eu sou o João Braga, sou o presidente da CIEG, a Associação dos Ligões da Mais Esquerda do Clube. Estamos aí para participar da reunião. Silmar, a CIEG, eu sou o Jardim do Clube. Ok, gente, obrigado. A CIEG é importante. Edgar? Oi, boa tarde, eu sou o Edgar Machado, sou especialista em recursos hídricos da ANA e trabalho na Comar também, junto com o Bruno, com o Cristiano, trabalhava com o Ild. já estive aí no ano passado, se não me engano, com o Ild também, conhecendo, né? Lembro do Adalberto. Então, é isso. Boa tarde a todos. Obrigado, Edgar. Fernanda, por favor. Boa tarde a todos. Fernanda Codervas, Vandilson e Pedro. Ok, Codervas, importante, obrigado. José Godrim. Boa tarde a todos. José Godrim, representando a EMATER, Empresa de Assistência Técnica e Rural do Estado de Minas Gerais. Obrigado, José. Rafael Sá. Boa tarde a todos. Estamos aí representando o IGAM como apoio à URV, ajudando o Wesley. Obrigado, Rafael. Romério. Boa tarde a todos. eu estou representando aqui a Gerência de Segurança de Barragem do IGAM. Obrigado, Romério. Tânia. Boa tarde a todos. Tânia Dias, sou a Técnica da Agência Nacional de Águas. Alguns já me conhecem. Um pouquinho, né? Não é muito tempo, né? Um pouco tempo. Acompanho o contrato de gestão e o Comitê do Verde Grande. Bruno está na coordenação agora, não é, Bruno? Sim. Ah, que bom. E o Edgar continua. Que bom. Retendo os colegas da ANA. Certo. Obrigado, Tânia. Wesley, por favor. Boa tarde a todos. Wesley Mota, né? Sou coordenador aqui da Unidade Regional de Direção das Águas, né? Eu estou aqui no Norte de Minas. Participando aqui com o colega Rafael, né? Que está aí também. Que bom te ver, viu, Bruno? Nós já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos aqui na Bacia, né? E da sua grande competência, né? Muito bem-vindo aqui para a nossa região. E uma boa tarde a todos também. Obrigado, Wesley. O Wesley é natural aí de Janaúba, né? Está em casa. Nesse meio tempo entrou o João Reis. João, por favor, se apresente. Diga à instituição. Opa, boa tarde. Eu fui chamado aqui. Eu entrei agora. Desculpa. Boa tarde a todos. Meu nome é João Batista Reis. Sou pesquisador da IPAMIG Norte de Minas. Sou membro da Câmara Técnica da Bacia do Verde Grande, como também do Comitê da Bacia do Verde Grande, representando na cadeira de titular. Obrigado, João. Obrigado. Antes de dar início, havia um pedido do comitê do Verde Grande de usar dez minutos aqui da reunião para validar a ata das comissões, mas me parece que ontem informou-se que isso não seria mais necessário. Só para confirmar se... Acho que a Janine não está presente, né? Então, acho que isso não vai acontecer, né? Tânia, você sabe alguma coisa sobre... a respeito disso? Sim, João, por favor. Só um instante, a respeito da Janine. Ela acabou de me falar que estava aguardando ser chamada. Ela me agressou e está aguardando. Ela está esperando. Tá, mas ela não tem o link para entrar aqui? Não, acho que ela recebeu, ela tentou. Não sei, aconteceu algum problema. Eu vou ficar com ela aqui. Diga, Adalberto, se vocês levantaram a mão aí. Na hora que a Janine também me mandou mensagem aqui, justamente, ela está tentando entrar no link, não está conseguindo. Mas aí eu vou tentar orientá-la aqui. Sobre a questão, é porque está tendo o processo de desmobilização da Agência Pestivivo, aí isso tudo atrasou um pouco a questão desses minutos, para a gente poder falar sobre a atas da comissão gestora. Então, posteriormente, vai marcar uma reunião oficial, aí a gente vai adiar, não vai fazer as tratativas hoje não. Tá, então é isso mesmo, né? Aquele pedido inicial de fazer essas atas. Hoje não vai mais ser necessário. A gente pode tocar direto a nossa reunião, certo? Isso, certo. Ok. Está tentando entrar na sala virtual. Mas ela não aparece aqui no meu gerenciamento. Bom, eu vou dar início. E eu tenho uma apresentação aqui. E a gente... Um outro informe importante é o seguinte. A gente normalmente fazia duas reuniões, né? Para essa discussão. Mas, assim, tendo em vista que o Açud está com uma situação um pouco melhor esse ano, e também a nossa equipe reduzida, a gente vai tentar ser bem objetivo e matar toda a agenda que a gente tem na reunião de hoje, tá? Eu acho que é possível e se a gente for bem objetivo e não se alongar demais nas falas. Todos veem a minha tela aí? Sim. Todos veem bem. Sim. Ok. Algumas regrinhas eu vou... Vocês levantem a mão à medida que quiserem falar, né? Procurem manter os microfones desligados. Se for necessário, eu mesmo vou desligá-los, né? Mas acho que não vai ser preciso aqui, né? Está todo mundo tentando ser bem objetivo. E o que a gente tem por hoje é ver como foi o último ano aí de alocação, né? O que a gente se comprometeu a fazer, o que deu para fazer, o que não deu. Depois a gente vai discutir como vai ser o próximo ano, né? Que cenários que a gente tem pela frente aí e qual que a gente vai decidir. Vamos falar sobre a comissão de acompanhamento. E, por fim, vamos ler o tema de alocação e finalizar a reunião. Espero que a gente consiga cumprir esse objetivo aqui. Edgar, você consegue ir admitindo as pessoas aí à medida que elas entram? Porque eu estou com a tela aqui. Tudo bem. Tá bom. Obrigado. Então, esse é o roteiro para hoje. Inicialmente, eu trouxe... aqui um quadro de acompanhamento de como foi a última alocação, né? Esse quadro, ele é publicado mensalmente no site da ANA, né? E é enviado para vocês um link em que todos podem acessar e ver como que está evoluindo aí a situação do Reservatório frente ao que a gente pactuou no ano passado, né? Então, lá em abril do ano passado, a gente fez uma projeção de que se viesse um ano ruim com os consumos que a gente pactuou lá naquele momento, o Reservatório do Bico da Pedra, ele desceria conforme essa linha aqui tracejada, né? A gente estava no Estado Hidrológico Verde no ano passado e o Estado Hidrológico Verde, ele permite, então, que os usos sejam plenamente atendidos, né? E aí, a gente, durante a estação da seca, a gente mais ou menos andou por cima dessa linha, essa linha preta, então, é o que foi observado de volume, né? A gente tem o monitoramento lá do açude, todo dia a gente tem a cota e com a cota a gente sabe, então, o volume, né? Durante a estação seca, em que entra muito pouca água no açude, a gente andou muito perto do que a gente tinha projetado, né? Mas, a partir de outubro, novembro, a linha preta descolou do que a gente tinha projetado e descolou para cima, o que é sempre bom, né? Então, a gente divergiu aqui, divergiu para o lado do bem, né? No lado da economia da água, de tal forma que a gente está hoje numa situação, inclusive, melhor do que a gente estava nessa mesma época do ano passado, né? Isso é resultado da chuva, certamente, né? A chuva deve ter sido boa aí, mas também acho que não vamos tirar o mérito aqui dessa comissão e desse fórum aqui que se reúne todo ano e se dedica ao uso eficiente da água, né? A gente conseguiu ter agora um método organizado aqui para dividir a água e isso também, o resultado dessa organização também é essa situação em que a gente se encontra hoje, né? Então, primeiramente, parabéns para todos vocês, principalmente eu, nem posso me incluir nisso porque eu não estava aqui nesse momento, mas principalmente para vocês que usam água e estão aí na ponta, meus parabéns aí, tá? Então, agora, a última leitura que eu tenho do nível é do dia 3, aqui no site, eu olhei no site do DIG, já tem, até o dia 11 já tem a leitura, já está 10 centímetros abaixo, né, Adalberto, né? Mas quando eu fiz a apresentação, eu tinha essa leitura aqui e estava nessa cota aqui, 548,95, que dá um volume de 368 milhões de metros cúbicos, né? Então, é uma situação aí boa para a gente trabalhar, mas que também não, a gente não deve baixar a guarda, né? Não devemos relaxar, né? Então, isso foi o que foi alocado e a gente, como eu disse, a gente acompanha isso todo mês, vai mandando para vocês, para todo mundo estar ciente, né? Nesse boletim que vem esses gráficos, também é feito mensalmente uma avaliação do que a gente se comprometeu a fazer no ano passado, e, assim, em termos de deveres de casa, de atividades, e se essas atividades foram cumpridas ou não, né? E aí, a maioria das atividades foram cumpridas, né? Sobretudo, o que diz respeito a monitoramento, a medida do nível do reservatório, o volume que é captado pelos diferentes usuários, a gente recebe essa informação com intervalo mensal ou diário, isso tudo está funcionando muito bem, esse fluxo de informação aí, eu que cheguei agora, eu fiquei muito satisfeito de ver, assim, como isso tudo está redondo, assim, as pessoas estão monitorando e informando o seu uso da água de tal forma que isso fique transparente e todo mundo pode ver, né? Mas algumas coisas ficaram pendentes, né? E eu fico até um pouco constrangido de dizer que uma das atividades que ficaram pendentes era a nossa, era a da Ana, né? E essa é muito importante, eu vou voltar a falar dela mais na frente, né? Eu dou destaque aqui para essa medida que é a calibração da calha Parchal, que é a calha que fica logo abaixo da barragem e mede o tanto de água que é jogado no Rio Gorutubo e atende, então, a CIEG, né? Isso era um compromisso nosso lá em julho do ano passado de fazer uma calibração dessa calha e eu, quando eu tomei pé dessa situação em março desse ano, então, logo eu soube disso, eu acionei o setor aqui da Ana que mexe com isso, com o monitoramento, para fazer essa calibração, né? E a Ana acionou, então, a CPRM e a CPRM estava prevista para fazer essa calibração no mês de abril, aí eles tiveram problemas, adiou uma semana e eles fizeram as medições, né? Então, o que foi feito? Eles tiveram lá na última semana de abril e abriram a defluência do açude em várias vazões diferentes e mediram essa defluência para calibrar essa calha que tem ali a juzante e com isso a gente ter uma informação melhor sobre quanta água a gente está soltando. Tem um ruído aí no fundo? Talvez alguém tenha o microfone aberto? Obrigado. Então, assim, isso está sendo feito, a gente só não tem os resultados disso ainda, né? Foi na última semana de abril que isso foi feito e a CPRM ainda está consolidando essas medições para nos passar, tá? E por que que isso é importante? Isso é bem importante, porque um outro elemento do nosso boletim são os consumos, né? Quanto a gente pactuou de consumo para cada um dos usuários e quanto eles estão efetivamente consumindo, né? E aí eu quero chamar a atenção para três coisas aqui. Uma é que o DIG consumiu bem menos do que ele foi alocado, né? Isso é bom, né? Então, a gente conseguiu aí uma economia expressiva que ele é o maior usuário da água, né? do bico da pedra então ele economizando já isso faz uma diferença grande, né? Então, isso é uma primeira coisa que eu chamo a atenção para vocês, né? E aí tem esses dois usos que estão no rio ajusante, no rio Gorutuba ajusante que são os usos difusos ajusante e de acordo com esse monitoramento estão captando muito acima do que ele foi alocado certo? Foi alocado da ordem de 380 e eles estão captando 570 litros por segundo na média, né? Se esse monitoramento tiver correto então estariam desrespeitando aqui o que foi pactuado e por outro lado o perímetro Lágua Grande está captando menos do que ele foi alocado, né? Ele recebeu na alocação 613 que é o que ele tem também autógrafo para usar mas ele usou na média só 418 né? E é aqui que isso tem muito a ver com a questão da calha que eu falei antes, né? Eu fui contatado em março desse ano pelo pessoal da CIEG pela Marivone pela Algemar e eles me explicaram o seguinte eles estão captando essa vazão reduzida aqui não porque não não porque gostam não porque gostariam de economizar eles teriam até demanda tem uma demanda reprimida para captar mais mas é simplesmente porque a água não está chegando lá na na CIEG né? em quantidade suficiente para atender toda a demanda né? Então pronto se tivesse água suficiente eles teriam captado aqui mais próximo do que ele foi alocado é isso né Marivone se eu entendi bem das nossas conversas é mais ou menos isso que está acontecendo aí né? É isso mesmo E aí nós vamos voltar para esse tema aqui tá? Então a gente tem essa essa discrepância aqui por um lado o a CIEG captando menos do que ele foi alocado e esses usuários difusos que estão no Rio Gurutuba captando bem mais do que ele foi alocado e captando inclusive mais do que a própria CIEG tá? E por que que eu digo que isso tem a ver com a questão da dessa calha paixa da calibração essa é a calha a que eu me refiro o Adalberto me mandou umas fotos né? Então ele tem uma régua graduada no canal e por meio da qual ele estima então quanto a vazão ele tá soltando do reservatório né? A gente pode aqui ler exatamente qual é a vazão né? E ele tem que soltar uma vazão que é de mil litros por segundo mais ou menos ou seja 3.600 metros cruz por hora para atender aquilo que foi pactuado para a CIEG e para os usuários difusos né? E a gente tem uma sensação de que essa régua essa graduação aqui ela pode ter algum algum tipo de inconsistência né? Ela isso essa régua ela foi calibrada para uma situação industrial vamos dizer assim né? E é possível que essa calha na hora de construir aqui ela não tem exatamente as mesmas condições hidráulicas da da condição original né? que ela para que ela foi construída então pode ser que a gente tenha algum erro nessa medição a gente está achando que está soltando sei lá 5 mil e a gente está soltando 4 mil ou a gente acha que está soltando 5 mil na verdade está soltando 6 mil né? Então é por isso que se entendeu necessário por causa dessa desconfiança dessa sensação assim de que de que talvez essa régua não esteja bem calibrada que ficou esse compromisso no ano passado de se calibrar essa régua e que como eu falei já foi feita a calibração a gente só precisa agora receber essas informações para conferir certo? E eu olhei um pouco essa questão e eu compartilho essa suspeita de que talvez essa régua não esteja bem ajustada né? E eu tenho a sensação de que ela está soltando quando a gente lê por exemplo 5.000 na verdade está passando 4.000 ou uma vazão menor do que ela indica ali por que que eu digo isso? Primeiro lugar voltando aqui como eu disse pelo monitoramento os usuários ribeirinhos eles estão captando mais do que a CIEG né? Mas a questão é a seguinte esses usuários ribeirinhos eles não são monitorados eles não medem a vazão deles esse número entra aqui nesse boletim simplesmente pelo que é a diferença entre o que o DIG solta ou o que ele lê lá na régua e o que a CIEG capta então por exemplo o DIG lê lá na régua que está soltando 1.000 a CIEG diz que capta 418 então pela diferença entre 1.000 e 418 a gente tem uma vazão aqui de 570 não é bem 1.000 mas é mais ou menos isso então esse número ele entra aqui nesse boletim por meio dessa diferença e não por meio de um de uma medição direta como são os outros consumos aqui certo isso quer dizer o seguinte se houver algum erro algum erro nesses 1.000 se esses 1.000 não forem exatamente 1.000 a gente pode estar superestimando esse número aqui esse 570 né se esse 1.000 for por exemplo 800 ou 700 na verdade o 570 não é 570 ele é 370 ou 270 certo por que que eu digo isso eu olhando assim e aí eu estou agora especulando um pouco tá mas olhando assim na imagem de satélite que a gente vê aqui dessa região a gente vê pouca irrigação hoje em dia ao longo do rio Gorutuba entre a barragem e a CIEG né tem muita área urbana hoje já de Janaúba né de tal forma que cada vez menos tem tem área de roça aqui disponível para o pessoal plantar tem banana do lado de cá né do rio do lado direito mas aí é do perímetro né e a gente tem os medidores de energia também né a gente tem acesso a todo mundo que tem energia com tarifa verde e eu mostrei eles aqui nessa figura estão basicamente localizados aqui e aqui nesse ponto é a CIEG e aí eu fui atrás de ver quanta energia eles consumiram ao longo do tempo né para ver se faz sentido essa informação de que eles usam muito mais água do que a CIEG se eles usassem tanto mais água eles também gastariam muito mais energia né e não é o que acontece né se a gente olha esse gráfico aqui a CIEG ela via de regra ela consome bem mais energia elétrica do que o conjunto desses desses irrigantes aqui né assim isso não quer dizer que eles são que a gente não deva ir atrás deles a gente tem que otorgar inclusive uma das atividades anteriores era para o IGAM apresentar as outorgas desse pessoal né então assim eu acho que a gente tem que fazer um esforço realmente de conhecer eles ao máximo inclusive se possível a gente passar a monitorar eles da mesma forma como a gente monitora os demais né eu só olhando assim de fora eu tenho a sensação de que não é possível que isso aqui esteja acontecendo não é possível que esse pessoal use mais água né e aí de novo eu estou especulando eu não tive aí recentemente né e já já eu vou abrir a palavra para todo mundo inclusive me contestar se for o caso mas assim eu tenho a sensação de que pode estar acontecendo isso né e um outro indício que eu fui atrás é o seguinte vamos supor que os consumos sejam esses mesmos né o DIG solta mil para o Rio ele cata 918 e tem esses outros usos aqui né como que o reservatório teria baixado na época da seca se os consumos se esses consumos fossem verdade se esses números estiverem certinhos quanto que o reservatório teria baixado no ano de 2022 então eu fiz essa conta e essa conta aqui começando lá em abril se o consumo fosse esse o reservatório teria depressionado conforme essa linha tracejada aqui né mas na verdade sobrou água aqui o depletionamento real dele foi esse daqui sobrou teve uma economia aqui de 7 quase 8 milhões de metros cúbicos né isso na média dá 480 litros por segundo né a mesma coisa ocorreu no ano de 2021 embora não tanto né se os consumos que foram declarados lá fossem tivessem precisos eu não tô dizendo que ninguém mentiu tá gente não é isso ninguém mentiu todo mundo agiu da melhor boa fé mas se tiver uma imprecisão aí a gente pode tá cometendo um equívoco né sim então se os consumos fossem esses a gente teria rebaixado conforme essa linha tracejada e na vida real o reservatório rebaixou conforme essa linha cheia então ficou uma diferença de 4 milhões de metros cúbicos em 2021 na época da da seca certo então isso também é um indício de que pode tá como que essa economia tá acontecendo se a defluência tá sendo menor do que a gente acha que é essa água pode tá sendo economizada no reservatório né e vejam que as diferenças de vazão aqui 248 400 500 litros por segundo é mais ou menos isso que tá faltando lá pra CIEG lá a Jusante certo então assim eu por todo esse conjunto assim de evidências vamos dizer assim eu tenho a sensação de que e eu tô realmente curioso pra ver esses dados que a CPRM vai mandar pra gente pra ver se a gente não tá com alguma inconsistência nessa na curva da calha ali e se se de fato estiver a gente vai ter que corrigir isso né e né soltar mais água pra atender a CIEG adequadamente certo se não for isso se a curva da cara estiver correta tem alguma outra coisa acontecendo tem água sumindo no meio do caminho ou realmente tem uma quantidade grande de usuários irregulares clandestinos né como eu falei não tenho essa convicção assim né ou a gente tem alguma perda de água no caminho por infiltração eu não sei como é o leito do rio ali se ele é muito brejoso se a água fica muito empossada se tem alguma soleira algum barramento mas é bastante água assim pra pra dar essa diferença toda então eu vou fazer uma pausa agora e queria ouvir vocês um pouco talvez sobre isso tudo que eu falei e espero ter sido espero que eu consiga ter sido compreendido até aqui ok então eu abro a palavra aí por favor Wesley eu vejo que o Wesley é o primeiro inscrito então Wesley por favor Bruno com relação essa suposta volume vazão que está perdendo a CIEG e a barragem está supondo que está perdendo nesse meio de caminho você está baseando com essa calha que tem próxima a CIEG a medição por essa calha ou pode ser que a água está passando e seguindo aí a ajudante a CIEG não pode ocorrer isso também não se for o caso não for erro lá na calha principal isso é isso que eu é isso que eu disse eu não estou dizendo que tem que a água está sumindo eu estou dizendo que talvez a gente esteja soltando menos a água do que a gente imagina né essa é a minha hipótese mais forte mas eu não eu não quero é uma pena a gente não receber os dados da CPRM para ter certeza sobre isso né como é que você consegue tipo assim porque se não for questão da calha ele está perdendo entre esse trecho mas como é que você coloca isso como está entre a CIEG e a barragem e não pode estar seguindo o rio ajudante se fosse o caso de estar se perdendo nesse trecho é que eu é que eu me baseio na informação do pessoal da CIEG de que a água não está chegando em quantidade suficiente né ela não não tem como ela chegar lá e passar e ir embora né não sei se lá na CIEG tem uma soleirinha ali que retém a água né então após o ponto da CIEG ali o que está passando não tem esse controle não né a gente tem uma régua ali sim né mas ela corrobora mais ou menos essa essa constatação de que a água não chega lá embaixo né a CIEG por favor abre o microfone Osmar por favor Bruno eu entendi que você levantou dois pontos aí na questão da CIEG sobre a quantidade de água que não chega lá no no lado né a CIEG e eu acredito que esse ponto que você levantou aí está dentro da razão mesmo que não está liberando a quantidade correta pela calha-paço lá e igual o Edo falou aí a base da CIEG lá tem outra régua mesmo de marga se está descendo e o que não está descendo essa água que chega lá que nosso capítulo não desce nada mesmo não por isso que tem essa diferença aí lá tem uma régua lá que guarda uma calha-paço também que até a própria CPRM faz monitoramento nela também ela observa essa cara lá abaixo da CIEG e o outro ponto é sobre a água pode estar subindo no leite do rio ainda mais que igual o Bruno levantou essa questão foi feito uma limpeza recente também dentro do leite do rio pode estar acontecendo alguma variação no próprio leite do rio também mas igual o Bruno falou ele vai estar esperando a leitura da CPRM né para comparar ou a verdadeira vazão ficar descendo dentro da casa para tomar a comprovidência a gente queria ser mais rápido possível é que a gente não está conseguindo captar a quantidade correta que foi alocada para a CIEG Adalberto e Gustavo Bruno só uma outra hipótese né eu não sei se naqueles pontos que você captou é só captação superficial é isso ou tem captação subterrânea também os vermelhos da apresentação ali são medidores de energia né são medidores de energia que a gente tem acesso aqui de energia que tem tarifa verde então a gente não tem a diferenciação se é se é superficial ou subterrâneo se tiver algum subterrâneo ali no meio ainda é mais ainda é menos consumo do rio do que eu estimei ali né aquela energia aquela barrinha de energia ali é uma energia que não é usada para bombear água do rio e sim água de poço né é não só para poder entender a gente seria melhor é o que tudo indica algum problema na cara né aí teria que ver no meu ver a não ser que o pessoal está com energia solar também não sei no caso que aí não teria isso se pegar da Sermig é eu vejo que energia solar é um negócio que está entrando forte aí no norte de Minas no sul da Bahia e logo logo o pessoal vai dar tchauzinho para esse negócio de tarifa verde aí vai tudo bombear água com energia solar mas veja que no meu gráfico eu peguei um histórico desde 2011 né e nessa época ainda não tinha tanta placa solar ali né então por isso que eu acho que não deve ser isso né ok então assim alguém mais quer falar sobre esse assunto eu realmente acho que tem algum problema nessa calha aí né e eu queria propor e a gente enquanto a gente não tiver ainda os dados definitivos dessa dessa calibração a gente acredite nessas evidências aí e pra de certa forma compensar por essa falta de água a gente solte um pouquinho a mais então se a gente se eu digo é pra soltar mil litros por segundo ele solta na régua ali um 20% a mais por exemplo né solta mil e duzentos né pra gente vamos dizer assim compensar mesmo sem saber muito bem quanto é essa compensação a gente soltaria um percentual a mais pra até que a gente tenha a segurança dessa calha e com isso consiga atender a CIEG de forma mais adequada porque ela realmente ela num ano hidrológico verde em que em tese ela teria direito de captar toda a sua autorga e ela ficou limitada por uma questão da disponibilidade de água no rio né então eu queria propor assim se se isso seria eu eu vi que ninguém então apresentou uma hipótese alternativa aí de de onde essa água tá indo parar né e tendo em vista isso eu queria ouvir você se se a gente poderia proceder dessa forma soltar aí um valor acima do que eu do que a régua indica pra gente fazer essa compensação assim e quanto seria esse percentual né se seria 10% 20% eu acho que aí é importante ouvir o Adalberto aí novamente pra porque ele é quem abre essa válvula né eu digo que abre né a gente pode fazer isso é uma boa ideia de qualquer forma isso seria só uma coisa provisória até a gente ter uma até a gente ter a segurança dessa curva e aí se não for isso a gente vai ter que fazer uma outra ação a gente vai ter que talvez percorrer esse rio e fazendo medições em vários pontos assim pra ver em algum lugar essa água tá tá sumindo aí né e eu já até já conversei com o Wesley aí pra gente fazer uma coisa conjunto do IGAM com a Ana a gente pode pensar algo nesse tipo né mas eu ainda acho que o plano A é essa essa régua aí tá a gente fazer o ajuste dela né então eu acho que podemos fica decidindo que a gente faz uma abertura de 10% a mais por por um mês ou dois né e aí vai monitorando e se necessário a gente abre um pouquinho mais pra no limite de 20% pode ser assim pode pode eu estava até falando aqui que na época do frio a demanda foi menor aqueles tipos a gente sempre abre de acordo com a demanda também da CIEG se a CIEG falar não preciso de tanto a gente faz o desconto entendeu sim perfeito eu não sei agora se no frio eles tem tendência de diminuir a vazão alguma coisa assim mas aí fica nesse critério de acordo com a demanda deles os 10% você falou e escalonando depois isso tá bom ok Algemar e João o que vocês acham acho que nessa posição aí que a gente pode aumentar se a gente precisar mais um pouquinho e pode ter os 20% pode começar com os 10% né a gente tem que ir calibrando e se for necessário chegar até 20% perfeito vai resolver aí até não ter uma melhor posição né tá ótimo muito bom alguém mais o Gustavo tinha sugerido aqui mas sendo mais para frente o outro planejamento né às vezes instalar outras calhas ou réguas ao longo do rio não sei se seria possível é uma uma no meio ali né pode ser também o problema é que a gente entre instalar uma régua e ter o dado de vazão que ela que ela informa leva um tempo assim a gente precisa primeiro construir a curva-chave dela e isso então claro a gente tem que começar em algum momento né mas isso é uma coisa que a gente não vai ter a resposta nem esse ano nem ano que vem isso ainda vai levar um tempo até se a gente for por esse caminho né o que eu pensei é de ir com o aparelho percorrendo descendo o rio em vários pontos e medindo a vazão né é pra ver se a gente descobre algum lugar onde isso pode estar sumindo né eu eu acho que a gente pode pensar no segundo semestre em fazer uma uma campanha desse tipo aí né bom então eu acho que a gente tem um acordo sobre esse ponto e eu vou seguir aqui então a gente tem que isso está decidido a gente fez uma avaliação do ano que passou aí né e já temos até alguns encaminhamentos sobre um tratamento provisório aí pra CIEG até que a gente tenha essa coisa da curva da calha definida e o próximo ponto é a gente pactuar quanta água a gente vai consumir no ano que vem tá e aí eu construí dois cenários de uso d'água pro próximo ano tá pra gente e a partir desses cenários eu fiz uma projeção então do de como ficaria o reservatório nos próximos nos próximos meses né pra gente decidir né o primeiro cenário é igual o que foi alocado no ano anterior tá então o que a gente pactuou ano passado o DIG receberia um volume total aqui de quase 59 milhões ao longo do ano né o que dá uma vazão média de 1864 litros por segundo a CIEG receberia 19 milhões isso aqui é o teto que tá no marco regulatório tá então a gente não pode passar desse número né como a gente tá no estado hidrológico verde todo mundo tem sua demanda integralmente atendida né Jusante esses usuários difusos no meio do caminho receberiam 12 milhões a Copasa 4,7 milhões de hectômetros 4,7 milhões de metros cúbicos os usuários do entorno reservatório quase 2 milhões e a agricultura quase 1 milhão né isso foi o que foi pactuado ano passado né e como eu mostrei nem tudo que foi pactuado foi usado de fato né principalmente o DIG usou na média um volume menor do que foi pactuado principalmente provavelmente por causa da época da chuva né na época da chuva devem ter usado bem menos aí né então esse é um cenário possível assim legalmente possível e ele ele é igual ao que a gente acertou no ano passado né e eu trouxe um eu tomei a liberdade aqui de trazer um segundo cenário de uso da água que é o seguinte eu peguei do ano passado qual foi a maior demanda que ocorreu né e agora não vou ter aqui deixa eu ver se eu tenho aqui o boletim o boletim de acompanhamento deixa eu mostrar aqui então por exemplo o DIG ele tinha na média 1864 litros por segundo né mas no mês de maior consumo que foi agosto do ano passado ele captou 1300 né então assim eu criei um segundo cenário um pouco mais econômico né com vistas a gente naquela linha de mesmo estando numa situação boa vamos ver se a gente não vamos relaxar vamos tentar economizar o que for possível né então eu simplesmente repeti esse mesmo esse mesmo volume do mês de agosto para todos os meses né que ele é o maior consumo que se verificou no ano passado mas ele é menor do que o que foi alocado tá já vou dar liberdade para todo mundo falar aqui tá então isso daria uma vazão média de 1300 e um volume de 41 milhões de metros cúbicos tá então aqui a gente economizaria de um para o outro já economizaria 17 milhões de metros cúbicos tá e para os demais eu mantive igual exceto para o reservatório que também captou bastante menos do que ele foi alocado né e botei aqui 11 litros por segundo que daria 0,3 né então esse a gente pode chamar esse de cenário de pleno atendimento e esse aqui é um cenário um pouco mais econômico né um pouco mais cauteloso vamos dizer assim né e aí eu fiz a simulação de como que o reservatório se comportaria nos próximos 12 meses considerando um ano bem ruim de chuva tá e considerando essas demandas então no cenário 1 que é o cenário de atendimento pleno se a chuva for ruim se a próxima chuva for ruim a gente vai chegar lá no início do ano que vem no estado hidrológico amarelo né e aí provavelmente vai ter restrições um pouco maiores no ano que vem né já se a gente for pelo pelo cenário 2 que é um pouco mais econômico a gente vai chegar numa condição um pouco melhor aqui aí qualquer chuvinha um pouquinho melhor do que acontecer no ano que vem a gente provavelmente vai estar ano que vem de novo no estado hidrológico verde né que nos permite pleno uso das autógrafos e aqui tem uma diferença então de quase uns uns 20 30 milhões de metros cúbicos entre um e outro né parece pouco assim no gráfico mas é é um volume que não que não é pouca coisa assim tá então eu construí esses dois cenários eu eu tô aberto a pensar em outros assim desde que não desde que a gente desde que não atirem a gente num precipício né mas a gente pode simular outros aqui e mas eu queria ouvir todos a respeito de qual caminho a gente vai trilhar sobretudo assim o dig né aí o Adalberto eu tomei a liberdade assim de de propor um cenário que dá uma um corte um pouquinho maior nele né mas eu acho que o dig tem uma palavra importante aí nesse ponto né pra saber se isso é viável como tá o planejamento aí pro próximo ano se o pessoal tá planejando abrir novas áreas lá dentro do perímetro né então eu acho que vocês têm um tem um peso importante assim nessa decisão que a gente que a gente vai tomar certo então eu eu abro novamente aqui pra pra todos opinarem a CIEG por favor eu votaria no primeiro cenário aí Bruno a CIEG sem que eu não posso votar no cenário do do segundo porque eu estaria falando com o distrito né mas a CIEG eu votaria no primeiro cenário Bruno só votando um segundo atrás lá eu acho que era importante já que vai vai esperar essa monitorar a régua mas também que a gente fizesse o levantamento desses usuários porque não adianta mexer só na régua e a gente não sabe quem está captando já que vai fazer as medições da vazão ao longo do rio talvez fosse interessante talvez a gente também com o apoio do IGRAM levantar quem são esses usuários pra gente ter eles catalogados também que se viram um período mais vamos dizer assim eu não vou permitir mas se viram um período de uma necessidade mais rigorosa esse pessoal nós não temos como controlar então era interessante a gente ter um levantamento atualizado disso pra gente também não ficar perdido em cima dessa 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 realidade e com relação ao cenário realmente quem tem que manifestar mais nesse momento é o IGRAM que a redução é mais drástica do IGRAM é só eu já vou passar a palavra pro próximo sobre essa coisa de identificar os usuários isso é um assunto que eu vi que sempre volta nessas reuniões aqui né no ano passado ficou um compromisso do IGRAM apresentar as outorgas desse pessoal que tem no meio do caminho e o IGRAM cumpriu essa atividade ele enviou pra nós e tem duas outorgas emitidas pelo IGRAM nesse trecho né então assim isso corrobora também a conclusão de que não é muita gente talvez tenha um ou outro irregular né mas eu acho que não deve ser muito hoje em dia é difícil a gente fazer atividade de irrigação sem outorga né porque a outorga ela dá o direito a tarifa verde então todo mundo corre atrás assim né e se só tem duas outorgas eu acho que não deve ter muita gente mas a gente pode ver depois como é que a gente faria essa essa questão desse cadastramento não só de outorga de papel né que outorga o cara pode ter pode não estar usando mas a gente realmente percorrer e ter uma ter uma medida melhor aí de de quanta água efetivamente se usa aí no caminho tá depois a gente volta nesse assunto aqui Adalberto Gustavo por favor bom Bruno nossa questão a gente defende o cenário 1 é que igual eu tinha falado na locação anterior o distrito como teve o racionamento drástico do longo dos anos muita gente não conseguiu voltar a produzir alimento na área então o que acontece como é muito grande o perímetro leva um tempo para o pessoal conseguir restabelecer e usar a água direito ao autor e esse ano a gente fez a redistribuição como está no estado do hidrológico verde de água justamente com essa demanda desse pessoal que estava parado e está tentando voltar para o sistema então para a gente não seria interessante o cenário 2 seria interessante o cenário 1 e só comentando essa vocação para a distribuição a gente tem que fazer um edital convocando todos os interessados para fazer a economia e isso demanda um período por isso que houve essa não usando toda a alforra nossa em função desse tempo de fazer publicar o edital o pessoal para manifestar e a gente fazer o tal para a distribuição então por isso houve além disso um ano passado choveu bem alguns períodos mais frios nós tivemos várias sete frias e com chuva também então a demanda foi um pouco menor e em função também dessa distribuição eu estou conseguindo fazer agora no final do ano né também quando a gente é proibida no sal depois ali eu estou conseguindo fazer recalcular toda a distribuição e informando o usuário então talvez baseado no ano passado e se o período de chuva tiver uma precipitação menor acaba que a gente vai usar mais água para poder suprir a demanda por isso a gente defende o cenário sim não tudo bem como eu falei eu acho que vocês tem um peso importante nessa decisão vocês do DIG a lógica que foi o seguinte eu só acho que a gente deve tomar cuidado de não estimular excessivamente um aumento da demanda correndo o risco de ano que vem entrar no amarelo e aí a gente tem que reduzir a demanda de novo entendeu esse foi um pouquinho a lógica e assim eu peguei como eu mostrei eu peguei o consumo não é o consumo igual ao que foi do ano passado eu peguei o consumo do mês mais exigente do ano passado que foi o mês de agosto que é o mês que tradicionalmente não chove e repetir esse consumo para todos os meses só para a gente ter um balizador de um cenário um pouco mais mais econômico só para mim faltou acho que esse esclarecimento da minha preocupação ao construir esses cenários eu não tenho lado nenhum eu só quero ter paz de vir aqui ano que vem de novo e a gente estar no verde de novo se possível e negociar numa situação bem tranquila assim mas então eu sempre iria pelo cenário dois mas eu acho que a gente está aqui num conjunto para tomar uma decisão de consenso é isso só para corroborar eu entendo a gente também tem a mesma preocupação e aqui do distrito o conselho a gente está fazendo uma parceria com a Unimontes para a gente chegar no nível tecnológico de irrigação que a gente vai suprir a demanda entendeu aí dá para poder ajustar melhor e planejar melhor as ações de fornecimento de água já integrada só que a gente está iniciando está estruturando então por isso que a gente está solicitando o cenário um a gente ainda não está preparado para poder fazer uma restrição sem que cause prejuízo para os produtores isso a parte de tubulação que está pronta e aí o Podermas autorizou a operação a gente já está iniciando a operação por ela já justamente para poder economizar aumentar a eficiência no fornecimento de água então a gente também tem essa preocupação mas a gente precisa dessa folga porque eu não consigo garantir o cenário dois tá bom Rafael por favor Rafael você está com a mão levantada quer falar eu vou passar para o Geraldo que é o próximo Geraldo Pereira eu acho que você chegou um pouquinho depois né Geraldo não se apresentou se pudesse apresentar por favor e depois fazer sua fala já devolvo para você Rafael boa tarde a todos eu peço desculpa aí pela atraso eu tive um problema aqui com a internet e eu estou na fazenda de vez em quando a gente tem uns probleminhas aqui com a internet aí eu não consegui entrar no horário eu sou eu faço parte da diretoria da CIEG e estamos aí nessa luta e desde quando foi criado essa situação toda e na verdade é lutando agora nós estamos tentando voltar para a normalidade e com relação ao seguinte primeiro eu só queria fazer um complemento com relação ao rio é quando você disse aí Bruno que tem só duas autorgas realmente só tem duas autorgas mas a água é captada de lá da hora que sai da barragem para ter no mínimo uns 20 ou mais produtores que captam essa água no rio inclusive a CIEG já foi ela foi notificada pelo Ministério Público de que a gente estava captando mais água do que deveria nós nós contratamos uma empresa de Janaúba e fizemos o levantamento de todas as bombas que existiam dentro do rio com localizada pelo GPS temos as coordenadas geográficas de todas elas nós temos isso na CIEG eu já disse isso em todas as reuniões que nós temos aqui da locação eu disponibilizo essa lista então inclusive na época nós fizemos localização dessas bombas e após isso deve ter acrescentado umas quatro ou cinco a mais existe uma retirada de água do rio aí absurda além do que deveria ser tirado as autorgas que existem são pouquíssimas são só duas e a quantidade de água que tira não é relevante mas a quantidade de pessoas que tiram água do rio sem autorização é imensa desde quando sai lá da barragem até abaixo da CIEG então já solicitamos que tomasse alguma decisão o IGAM ficou de informar o IGAM informou a autórga na verdade a autórga nós já sabemos e a autórga não vai fazer diferença a diferença faz é quem capta a água irregularmente aí você disse aí que tem pessoas que não que vai trabalhar porque tem autórga porque vai querer a tarifa verde tem vários que produzem sem precisar da tarifa verde quando a gente estava com a racionamento de 70% de racionamento esse pessoal captava a água de segunda a sábado foi detectado foi passado foi trago para as reuniões aqui e ficou e continua isso foi aumentado já teve pessoas já duplicou as áreas que estavam plantadas é uma coisa é uma situação que a gente tem que resolver eu queria ter participado da discussão a respeito mas infelizmente eu tive com problema da internet com relação aí eu acho que nós temos que pegar o um porque o que aconteceu tanto a CIEG a CIEG ela trabalhou com o racionamento mais pesado depois aumentou um pouquinho com medo de a gente extrapolar a autórgula que nos foi dada então o que acontece nós trabalhamos aqui irrigando nós irrigávamos nós ligávamos a bomba no domingo à meia-noite e desligava as bombas no sábado às sete horas da manhã então nós trabalhamos inicialmente ligando no domingo e desligando na quinta-noite depois nós aumentamos um pouquinho passou a desligar na sexta meio-dia então é por isso que não e também teve um período de chuva até irrazoável período bom é por isso que não chegamos a usar aquilo que foi nos dado eu vejo que o distrito eu faço eu tenho a propriedade minha no projeto Grutuba o que que acontece o racionamento lá foi pior nesse ano do que aqui na mais esquerda porque lá tinha que passar por todos esse processo aí que o Gustavo falou que o Adalberto falou que é o edital quem é que vai aumentar e a questão não é nem aumentar é tentar voltar água para aquelas pessoas que estavam sem água que estão com as áreas paradas quando a gente mantém essa autógrafa que está sendo agora vai nos propiciar essas áreas que estão paradas voltar a trabalhar pessoas que estão passando com dificuldade financeira pessoas que estão com dificuldade de se manter que agora principalmente agora que o IGAM está suspendendo todas as autórgas de postos e diz que as águas do subsolo já extrapolou não tem mais não será renovada a autórga e não irá liberar mais nenhuma autórga segundo o novo decreto então tudo isso se dificulta o distrito ele tem que voltar a fornecer água para essas pessoas que estão fora que estão com as áreas paradas eu acho que isso aí não é nem incentivo a extrapolar não é na verdade é devolver a dignidade para o produtor que precisa voltar a trabalhar e produzir entendeu então é para entender o porquê que não utilizou o tanto que foi liberado foi as dificuldades que teve agora é uma outra dificuldade muito grande nossa do rio é isso que eu já disse aí essa situação de captação de água irregular ela tem nos causado problema é por diversas vezes nós já tivemos problemas com a captação nossa da CIEG porque o pessoal que está acima está pegando a água antes da gente então nós temos que monitorar a régua no que está passando preocupado com a água que tem que passar porque nós temos que prestar conta enquanto tem pessoas que não tem onde prestar a conta que trabalha à vontade é isso aí que eu queria falar tá bom obrigado tá bom Geraldo eu não sei se você estava aqui mas a gente conversou aqui que pode ser de fato essa questão de ter clandestinos mas tem uma questão também do tanto de água que é solta da soltura da água da barragem do Bico da Pedra que tem lá uma calha que a gente mede essa soltura de água e essa calha está descalibrada pode ser que ela esteja descalibrada e a gente está em vias de ajustar isso e talvez a gente esteja soltando menos água do que a gente do que a gente acredita então isso em breve eu espero a gente ter uma resposta sobre isso Rafael por favor só para completar o que você está dizendo aí Bruno o Gilmar e o Adalberto eles estão aí diariamente com relação a isso aí logo quando liberou esse volume a água estava passando normalmente estava correndo tranquilamente a gente presencia várias áreas novas que foram plantadas nesse período acima são várias áreas que estavam paradas que o pessoal voltou e plantou se o pessoal voltou e plantou por que que antes deles plantarem as águas estavam descendo se você pegar o acompanhamento dessa água lá do princípio início logo quando foi liberada a autórmula lá no ano passado nós estávamos trabalhando tranquilo daí a pouco o pessoal foi plantando a área aumentando as áreas e foi caindo essa quantidade de água então na verdade essa realidade nos mostra que realmente está sendo retirada a água tá bom obrigado Rafael por favor boa tarde a todos aí não é só fazer algumas inferências aqui que eu achei importante nessa discussão toda vez que a gente faz uma restrição de água de água superficial a gente acaba aumentando um pouquinho a pressão sobre água subterrânea e o Geraldo ele tocou no assunto aqui que eu acho importantíssimo para todos serem ciência foi aprovado recentemente o estudo da CPRM contratado pelo IGAM estudo água do norte e nele tem o limite da vazão explotável por bacia por orto ou bacia e a bacia do Verde Grande já está no seu limite de explotação do reservatório subterrâneo então a gente tem que trabalhar pessoal com o máximo de cuidado e eficiência na parte da irrigação porque a gente não tem mais o plano B se tiver um problema com a barragem alguma coisa a gente tentar compensar isso com água subterrânea a gente chegou num limite muito crítico da água subterrânea então o trabalho que a gente tem que fazer com a fiscalização eu acho que é importante a gente estava conversando agora com o Wesley aqui da gente tentar se organizar para isso mas a gente já faz um monitoramento com imagem de satélite para ver essa expansão o Bruno também fez um levantamento com a questão do uso da energia mas a gente pode ir a campo tentar ver e organizar essa vistoria mas o mais importante que eu vejo aqui principalmente do distrito de irrigação é como que a gente vai trabalhar se houve essa restrição durante esses anos qual foi o impacto disso na produção caiu a produção ou a gente compensou essa água superficial com a água subterrânea sabe é algo para a gente pensar também dentro do corpo aí do distrito de irrigação essa a gente está utilizando a gente pode correr o risco aqui pessoal de inviabilizar uma bacia inteira enquanto a gente está pensando aqui no distrito a gente pode inviabilizar o verde grande inteiro com a questão da irrigação que é basicamente com a água subterrânea então pensem com carinho no estímulo de aumentar áreas que essa irrigação está funcionando aí com nível de eficiência normal aí entre 80 90% a gente está trabalhando ainda com níveis mais baixos então cuidado porque o plano B hoje eu acho que já está muito restrito a gente cortar a água subterrânea para irrigação em alguns pontos do verde grande tá obrigado João Reis por favor boa tarde novamente a todos eu queria fazer algumas colocações a respeito da minha função aqui como pesquisador da EPAMIG que eu atuo na irrigação e drenagem e a gente tem trabalhado em pesquisa com o uso eficiente da água principalmente em fruteiras aqui na região e não somente em banana como também em mamão limão manga já temos resultados bem promissores resultados de fato reais inclusive a gente apresentou ano passado um dia de campo presencial aqui na Constituição 2 na área de EPAMIG de utilizar uma irrigação chamada com déficit hídrico a Adalberto acompanha muito bem isso alguns colegas aí também Godrinho que eu vejo que está na sala inclusive antes de ontem teve um evento também relacionado nesse sentido somente virtual no caso onde já é fato que a gente conseguiu produtividade dados interessantes até mesmo com barana nanica que foram superiores utilizando essa técnica de irrigação com déficit em relação que seria a irrigação plena ou seja o que é irrigação plena irrigar com 100% de evapotranspiração a gente consegue reduzir em 35% 50% a lâmina d'água tem resultado de produtividade quase próximo até superiores com essa técnica de irrigação só que tem um diferencial vai na questão cultural também é diferencial o sistema de irrigação para o batejamento a gente não quer mudar a cultura aqui da região ou seja aqui tem uma cultura muito bem estabelecida que é a microinspeção só que a gente quer proporcionar alternativas melhorar até mesmo esses cenários que estão descritos não somente agora mas talvez é uma escala do ano para o ano que vem talvez de o produtor realmente se identificar que existem as alternativas isso é fato é parceria de trabalho com o Embrapa Instituto Federal Baiano um trabalho de em torno de 5 anos a gente está aqui em disposição sempre acho que se o produtor entender que existe isso realmente e é fato de economia de água economia consequente de financeira e também temos dados comprovados na viabilidade econômica também com esse trabalho eu acho que pode melhorar ainda mais esses cenários ótimo João obrigado Fernanda boa tarde a todos registrando aqui a posição da Codepace com relação a liberação a água de forma emergencial para a CIEG até que se calibre a calha baixa o Codepace está favorável e com relação ao cenário como o Codepace na posição de acompanhante dos dois perímetros de irrigação a gente manifesta pelo cenário um porque a gente trabalha e estuda bem esses perímetros e a gente sabe que a autóloga mesmo ela 100% ela ainda não é capaz de proporcionar retomada integral da exploração de toda a área irrigada planejada dos perímetros então a gente aposta além da autóloga além do uso consciente da água na gestão da demanda dentro dos perímetros e a gente tem feito isso né com os editais com as modificações dos produtores e também com essa busca pela eficiência do uso da irrigação o aumento da eficiência parcelar né essas são as condições para que a retomada da exploração seja integral então a gente vai precisar dar o tom que eu estou a gente manifesta pelo cenário ok Fernando obrigado Wesley por favor Bruno eu queria compartilhar com todos é sabido que na época que tem muita restrição na captação da água do Gurutuba o pessoal tem aberto muitos poços clandestinos na região do Gurutuba próximo desses projetos irrigáveis então de certa forma acaba também afetando a disponibilidade hídrica superficial não é Bruno como acontece no próprio verde grande pode ser que tenha aí no Gurutuba eu não sei eu não conheço que tenha alguma interferência ou deslocamento da água por gravidade sei lá como ocorre no verde grande será que pode acontecer isso no Gurutuba que está afetando essa vazão disponível né então assim como o Geraldo falou o Rafael até corroborou aí eu acho que por imagem satélite eu me lembro né Bruno que você até trabalhava será que dá para comparar o que tinha de área plantada há dois anos atrás o que tem hoje seja nos projetos mesmo ou mesmo nas margens aí do do Rio Gurutuba você já fez esse levantamento aí pelo gasto de energia né e parece que é irrisório né perto da vazão que está se perdendo né ou ou não está acontecendo de fato por algum erro lá na calha né mas tem aí através da fiscalização através de dados secundários dá para obter né um direcionamento né aonde fiscalizar onde a gente nós vamos ter outras reuniões também né Bruno para ver o que a gente pode colaborar pelo IGAM né e com o núcleo de fiscalização né a diretoria de fiscalização aqui da Soprano já conversei com o novo diretor que é o João Geraldo né inclusive ele não pôde participar dessa reunião mas ele ia participar também para a gente direcionar fazer um alinhamento e de fato né após sair a avaliação da da calha né e a gente reunir esforços para isso né o Geraldo falou que tem uma lista também né talvez pode inclusive eu acho que já foi até fiscalizado né o pessoal da fiscalização que deu Soprano sempre andava fiscalizando aí essa região sabe então nós passamos aí os dados do que está otorgado né que a gente trabalha aqui com limite de 50 litros por segundo né conforme a liberação que foi acordada aí na locação e foram muitos tiveram muitos processos indeferidos inclusive pode entrar também no foco da fiscalização né o que foi indeferido nós passamos aí para o pessoal da DIG né para o Adalberto que é o coordenador né passamos para Ana também então assim nós temos material para articular algo que de fato confirmar com o estudo aí que está tendo essa perda ao longo do Gurutuba eu queria esclarecer também né o Geraldo falou aí né o Ganja não está mais aprovando nenhuma autorização nenhuma captação de água subterrânea eu queria esclarecer o seguinte está havendo né muitas informações falsas quanto quanto a esse critério né de análise de outorga né porque o Rafael até falou nós estamos agora adotando o critério do RPE que é o recurso potencial explotável então eu queria esclarecer para vocês nós temos aqui um grupo bastante representativo e de fato a gente está analisando esse novo critério né e é por autobacias né então assim realmente tem algumas autobacias que já estão comprometidas acima de 75% daquilo que seria é é explotável né a nível de outorga mas não quer dizer gente que está impedido de furar um poço de captar acontece que quando a gente analisa e vê que está no limite bastante grande né ali comprometido na bacia a gente vai cobrar outros tipos de estudo né pesquisa hidrogeológica para confirmar se aquele dado mesmo foi feito estudo da CTRM pode ou não melhorar né então assim o pessoal está fazendo uma fake news em cima de uma informação técnica e eu tenho recebido ligações aqui de gente de Janaúba de Jaíba então eu queria esclarecer o seguinte tem de fato esse dado que a gente tem adotado para as outorgas subterrâneas e cada caso é um caso então assim não é para todo o norte de Minas não é para toda Janaúba não é para toda Jaíba então assim eu oriento para quem tiver dúvida eu não vou delongar muito não por causa da reunião aqui da locação quem tiver dúvida pode nos ligar aqui no 3229 32247511 né ou 00 que a gente presta toda a informação para esclarecer melhor essa situação que está tendo realmente um terrorismo em cima dessa informação de todo modo é importante cometer os usuários já pensar em formas de racionalizar os usos de ter a regularização e também de denunciar os irregulares porque de fato os irregulares acabam atrapalhando quem está regular com você e é isso viu Bruno é só para fazer essa colocação tá obrigado Wesley eu vou já vou passar a palavra para o Adalberto eu só nesse assunto eu queria como isso é uma questão importante assim né é entre a barragem e a CIEG que a gente ainda tem dúvidas assim como eu falei todo o resto está monitorado a gente está conseguindo está recebendo informação está divulgando de forma transparente mas é nesse miolo ali que a gente todo ano a gente fica pô é muita gente é pouca gente some água não some entendeu eu acho que a gente tinha que agora que a casa está bem arrumada assim a gente focar nisso aí e a gente ver se a gente tirava esse ponto de interrogação assim que ainda que ainda paira aí um pouquinho né nessa linha Wesley eu a gente viu aí na mídia a notícia sobre de que Minas vai ser o primeiro estado a monitorar em tempo real oferta de água e aí diz assim eles vão monitorar em tempo real demanda de captações de água realizada em seu território né vai ter um projeto com a Universidade Federal do Tocantins para telemetrizar as captações né a gente já tem no próprio Rio Verde Grande alguns alguns usuários sendo monitorados dessa forma a gente recebe aqui em tempo real o tanto que o pessoal lá do Rio Verde Grande está captando né mas assim é um projeto piloto lá no Verde Grande tem deve ter uns 10 ou 20 captações sendo monitoradas monitorar todo o estado todo o território de Minas Gerais todas as captações de água em Minas Gerais eu achei bem ambicioso assim essa notícia que é de março desse ano e eu queria saber se isso já desceu aí para para o Igan Norte de Minas para a Urga de vocês se isso tem uma perspectiva disso acontecer porque se isso aqui em meio ano tivesse implementado a gente estava resolvido a gente ia ter a telemetria desse pessoal e saberia quanto eles captam mas entre a notícia e a realidade ainda deve levar um certo tempo eu queria saber do Igan se tem uma notícia a respeito disso e em seguida eu já devolvo para o Adalberto Bruno eu não vou me arriscar a falar detalhes dessa questão porque de fato a gente não participou junto à gerência a diretoria que tem Belo Horizonte sabe você sabe que a pessoa que aderir a esse sistema de telemetria vai ganhar um prazo maior nas validades de outorna agora realmente eu não vou adentrar muito nos detalhes porque de fato eu não me preparei para isso sabe como você falou está saindo lá da sede da diretoria específica então assim eu não me preparei para falar sobre esse tema ok? tá bom então o Adalberto estava na estava na fila eu queria falar só para corromporar com o João da Ipamig o projeto deles é muito importante aqui não só para o perímetro do Burutuba mas para a região como um todo a pesquisa que eles fizeram da irrigação alternada mas a gente ainda não está a gente está querendo preparar o perímetro para poder aderir a essa tecnologia deles primeiro a gente está fazendo o dever de casa só do principalmente com os pequenos que são os maiores tem a maior quantidade de pequenos aqui para a gente preparar os pequenos para poder ajeitar a casa primeiro na questão de irrigação porque muitos pequenos aqui molham eles não irrigam então a gente está tentando conscientizar esse pessoal através da parceria da Unimontes de irrigar realmente irrigar fazendo aí depois posteriormente fazendo manejo de irrigação para a gente aderir à técnica da Ipamig que é muito importante inclusive para ser quase também na fazia de campo é e é importante teve a reunião no dia 9 teve 90 foi 90 né João pessoas que eu cheguei a ver que estavam participando mas a gente precisa de mais gente participando do dia de campo justamente para poder entender e começar a aderir a tecnologia é isso aí João só confirmando aqui Alberto complementando aqui chegou 94 pessoas no chat na participação mas mesmo assim a gente percebe que pessoas daqui que eu talvez mais interessado pela distância precisariam se mobilizar mais esse é um alerta que a gente faz a gente está na salida diária aqui Gustavo acho que concorda estou verificando Gustavo é parceiro nosso é claro outras pessoas que eu sei que estão aí Fernanda também já contribuiu bastante aqui do Podervar também nesse sentido então a gente só quer contribuir e os trabalhos estão aí para poder ser demonstrados e para poder fazer capacitações orientais com a disposição sempre ok Fernanda por favor sim boa tarde o que eu estou falando a Fernanda se ausentou um minutinho mas assim que ela retornar ela levanta a mão e participa obrigado Geraldo vamos tentar ser bem objetivo agora tá para a gente convergir para o fim Geraldo e depois José Godel é o Wesley com relação ao que você disse aí com muito terrorismo em relação a situação que a gente está enfrentando aqui na região então no caso seria o que essa região nossa do Norte Minas aqui Janaúba Nova Porteirinha Jaíba nossa região aqui da Serra Geral ela está ela está apta a conseguir autórgica porque a fila é muito grande a fila de autórgica é muito grande o que é que seria então esse terrorismo com relação a isso aí outra coisa quando você disse aí que a Minas está querendo monitorar o uso da água aí em tempo real e no caso ele só vai conseguir fazer isso junto àqueles produtores junto àqueles usuários que estão com a autórgica aqueles que trabalham clandestinamente que são inúmeros mesmo porque tem muitos que trabalham porque não conseguiu outros porque a autórgica ainda está na fila o pedido está na fila e diversas outras situações então eu acredito que esse monitoramento em tempo real é um sonho um sonho para para a frente e com relação a esse terrorismo que está sendo dito aí eu acredito que pelo que eu vi foi nos foi mostrado toda essa região nossa que engloba o projeto da margem esquerda da margem direita do Gurutuba e todo ao redor essas áreas ao redor aqui estão todas elas comprometidas não se autoriza mas não se tem autórgica para isso aí a relação dos usuários do rio da CIEG até a barragem nós temos até hoje essa relação com coordenadas geográficas se precisar está à disposição viu Obrigado Fernanda por favor Eu acho que eu esqueci foi a mãozinha levantada Ah tá então José Godrin por favor Na verdade assim alguns pontos foram colocados acho que é importante é mesmo para endorçar o que a Adalberto colocou da questão da necessidade de com os agricultores melhorar o manejo o Bruno colocou e da necessidade dos agricultores terem esse cuidado na verdade é uma batalha constante a EPAMI como pesquisadora sabe disso nós como órgão da extensão oficial também sabemos disso e alguns agricultores conseguem avançar bem uns inclusive avançam até mais do que a informação inicial que a gente deu a ele ele adota como diz fica curioso e vai buscar a coisa até além do que a gente está mostrando naquele momento mas por outro lado alguns ficam emperrados então eu queria era endorçar a necessidade de encarar nessa etapa ainda o primeiro cenário mesmo tipo assim é quase que antecipando o voto e justificando e colocando também o trabalho nosso à disposição e o que o João colocou a gente precisa estar esforçando entendendo as culturas melhor fazer irrigação não só molhação e eu acho que a Codavassa acho que a gente somos parceiros mas assim existe também uma demanda eminente sempre do produtor quanto a questão de terminar o sistema de irrigação e que é uma das questões que vai trazer para a gestão do projeto um melhor conforto uma melhor previsibilidade que a água que sai a água que vai estar chegando até o final de cada lote individualizado obrigado eu tenho um comentário sobre essa questão da telemetria o Geraldo falou só vai ser telemetrizado na hora que tem outorga e aí eu não sei como vai ser por isso eu perguntei não sei como é que vai ser essa coisa mas eu acho que isso é um é bem ambicioso isso que está se propondo aí e talvez dependendo do tempo que isso vai demorar ainda eu acho que a gente poderia ir por um caminho mais simples para conhecer o consumo desse pessoal sem depender de telemetria que é o sistema que a Ana desenvolveu que é o declara água o que é o declara água o usuário ele tem que colocar um hidrômetro na captação dele para medir o volume de água que ele capa e aí ele tem um aplicativo no celular que todo mês ele vai e fotografa pelo aplicativo a medição do hidrômetro e aí já remete direto essa foto da medição para o sistema da Ana e ele interpreta aquela foto e já contabiliza o volume acho que o o Algemar está fazendo que sim com a cabeça acho que vocês monitoram já no declara água ou não monitoram né pois é e o interessante do declara água é o seguinte ele pode ser usado por um usuário estadual não precisa ser um usuário da Ana então poderia se aplicar a essas pessoas que estão no caminho e ele pode ser aplicado inclusive para um usuário irregular desde que ele tenha um cadastro uma declaração então ele pode estar ainda em processo de regularização lá junto ao IGAM mas ele pode estar declarando as informações eu não sei se talvez isso seria um caminho para a gente caminhar nesse sentido e eu pergunto ao IGAM se a gente poderia se o IGAM poderia se comprometer de alguma forma a avaliar essas possibilidades e fazer um diagnóstico do que está acontecendo nesse trecho entre a barragem e a CIEG tem muito usuário a gente consegue estimar quanta vazão tem ou são perda a água está parando no caminho eu acho que percorrendo esse trecho são 15 quilômetros eu medi agora entre a barragem e a CIEG 15 quilômetros ao longo do rio não é tanta coisa assim eu pergunto tendo em vista a importância que isso tem para isso como eu falei é a ponta que falta atar aqui no nosso acordo essa questão dos usos difusos tendo em vista essa importância será que o IGAM poderia a gente poderia botar no termo de alocação compromisso do IGUT fazer um diagnóstico não precisa autuar ninguém por enquanto vamos tentar intercorrer esse trecho e entender quanta água está se perdendo quanto a água está pelo menos preliminarmente quanto a água está sendo consumida o que você acha Wesley a gente poderia se comprometer com algo nesse sentido num prazo razoável vamos dizer até o fim do ano por exemplo então Bruno voltando aí na colocação do Geraldo que ele citou como eu falei em geral o IGAM a questão do MIR do sistema de monitoramento realmente eu não vou adentrar porque de fato eu não estou preparado para explicar melhor sobre esse programa talvez em alguma outra reunião até dentro do próprio reunião do Veio de Grande quem sabe o comitê possa convidar alguém a gente pode tentar alguém lá da sede que trabalhou com isso para estar explicando melhor sobre o MIR agora com relação ao RPE então como eu falei Geraldo cada caso é um caso cada ponto é um ponto o fato é que nós estamos com as autógrafas praticamente em dias de análise de processos que estavam parados você falou que está demorando muito então se tiver algum processo aí de você ou de algum usuário que está parado por algum motivo há muito tempo você pode estar fazendo contato aqui com a gente para verificar a situação a questão do RPE eu quis dizer não é um certo terrorismo mas uma generalização eu só generalizo porque realmente a gente trabalha o ADN 76 que é uma deliberação normativa do Conselho Estadual de Recursos Víticos que trouxe essa novidade do recurso potencial explotável com base no estudo da CPRM então assim a gente ainda está fazendo alguns ajustes pode ser que algumas autobacias elas tendem a mudar de cenário por isso eu acho interessante que a gente esperar pelo menos mais um 15, 20 dias para realmente de fato quem tiver algum problema com autógrafo que está com essa questão do RPE limitado para a gente ir conversando entendeu então eu estou deixando aberto aqui o canal para a gente estar conversando caso a caso está certo e eu acho que muita coisa vai mudar sabe algumas autobacias então assim não vamos generalizar porque realmente cada ponto é um ponto e se alguém tiver com autógrafo que está demorando muito e vamos fazer contato e a situação que está parado a gente pegou isso aqui com um passivo muito grande mas que está praticamente em dia a gente fez um esforço muito grande e voltando aí Bruno a situação de a gente fazer um diagnóstico eu vou ter que realmente fazer um eu estava conversando com o Rafael aqui a gente tem essa ideia de realmente um diagnóstico eu não sei se a gente consegue fazer mas talvez com o apoio da Ana também a gente pode trabalhar em conjunto buscar alguns parceiros para tentar efetivar isso aí o pessoal do Supran aqui da fiscalização nós aqui da Urga porque eu não posso me comprometer a realizar isso aqui agora sabe mas a gente pode estar vendo articular isso aí junto a minha diretoria de planejamento e gestão para a gente tomar essa decisão entendeu talvez com o apoio seu aí que manja também essa parte de energia de foco de imagem de satélite sei lá ou algum outro parceiro que queira contribuir a Epamig por exemplo a Unimont a própria Ana a Agência Nacional de Águas a gente pode articular isso aí tá certo a gente tem uma equipe pequena mas quando se fala em 15 quilômetros lembrando que a gente tem que se for percorrer um peixe desse seria de um lado do outro né não é tão simples talvez usando de drones né pra tentar o ponto inicial que eu acho que no caso eu posso viabilizar talvez solicitar do pessoal da fiscalização pra perceber aqueles pontos que a gente já tem né se o Geraldo quiser passar isso aí novamente acho que já foi passado e juntar com aquilo que a gente já analisou e já foi indeferido né porque às vezes a gente tem alguns vários processos foram indeferidos arquivados acho que os empreendedores podem estar captando também né apesar de não como você falou talvez não é aquela vazão que está se perdendo mas que estão ali irregulares né de certa forma conta a gente pode fazer esse esforço né mas vai depender do prazo também mas a gente possa articular isso né de imediato a fiscalização né com o pessoal da diretoria de fiscalização passando os pontos de interesse se tiver algum aí que a comissão aí ou que a gestora quiser passar a gente pode juntar tudo e passar pro pessoal da fiscalização e até acompanhar eles eu não digo um diagnóstico mas um levantamento né algo assim nesse sentido sabe tá assim tendo em vista que assim eu estou vendo que isso é importante eu então e estou vendo que você não quer assumir sozinho isso aí Wesley eu vou propor então que seja uma ação conjunta do IGAM e da ANA tá mas assim o IGAM tem que estar junto porque o Rio é estadual a gente não é complicado a gente chegar e a ANA entrar na porteira dessa turma né mas vamos vamos pensar nisso aí eu vou botar uma ação conjunta do IGAM e da ANA até dezembro desse ano no termo de alocação e a gente tenta ir no segundo semestre se articular pra pra dar uma resposta sobre isso né porque eu acho ruim a gente tá com tudo tão bem monitorado aqui e aí fica essa fica sempre esse ponto de interrogação né pode nós temos meios né já tem resultados já tem autógrafos indeferidos já o Geraldo aí já tem pontos a DIG também já deve ter pontos agora é importante ver essa questão da calha né se realmente ela tá calibrada né eu acho que o principal foco agora igual você falou é verificar esses dados aí né isso e aí a gente pode circular em conjunto José Godrim por favor a plataforma não fecha não tá a gente pode passar das das quatro e meia aqui né embora eu também não quero gosto de todos mas eu não quero também ficar eternamente conversando aqui né José vamos lá na verdade a mão foi sem querer é só a pergunta mesmo se não ia fechar agora as quatro e meia não tá bom Tânia por favor Oi gente é rápido é só em relação a telemetria que você falou Bruno recentemente a Ana fez uma campanha aí pra verificar exatamente isso foi o Ciro da Ana que fez Ciro e Marcos Alexandre aí eu sugiro que você dê uma olhadinha no relatório que eles fizeram porque eles fizeram levantamento sobre os equipamentos que estavam instalados a partir do TED que é entre a Ana e a UFT Federal de Tocantins sobre a instalação desses equipamentos então mas é no Rio Verde Grande né não é aqui no Bico da Pedra né é então mas só pra ver como a experiência lá teve um resultado que talvez sirva como referência pra essa proposta que vocês estão querendo agora é eu 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 tenho conversado com o Ciro sobre isso e com a SFI mas assim eles pelo que eu sei eles vão dar uma pausa nessa coisa não vão ampliar para outras bacias até tem uma avaliação disso aí né exatamente e assim e aqui no caso é o Rio Estadual né então eu eu não sei o Igan teria que se envolver e como tinha essa notícia eu de repente a gente sempre quanto mais informação a gente acha melhor assim né mas ao mesmo tempo monitorar tudo e referência como foi a experiência no outro espaço do Rio isso é tá bom obrigado então gente pode baixar a mão aí José vamos encaminhar eu tô entendendo que houve um consenso aí em torno do cenário número um certo de manter as condições do ano anterior né e a gente fica com esse com esse compromisso da do DIG de fazer uma gradação aí na soltura da água pra gente até que a gente tenha essa essa certeza quanto a calibração da calha aí né eu acredito que seja coisa de 15 dias a gente já vai ter isso mas até lá pode ser que demore um pouco mais então a gente já fica combinado desse jeito né eu vou então Edgar você tá aí o Edgar não tá né é porque eu tô aqui ué ah tá não é tem alguma coisa que eu deixei passar batido aqui será eu já posso já posso ir finalizando né isso termo de alocação aí isso eu eu vou só inserir bom depois eu volto aqui pra ele né então eu vou ler aqui o termo de alocação que é o termo de alocação de água 2023 2024 que é vigente então de maio de 2023 até abril de 2024 ele se deu por meio de reunião por teleconferência hoje né essa reunião vai estar gravada em seguida ela já vai estar disponível pra todo mundo assistir teve essa pauta nós estamos távamos em primeiro dos cinco nessa cota nesse volume que corresponde então ao estado hidrológico verde sim é o último dia de abril último dia de abril tá então depois eu vou é sempre o último dia do mês é isso eu já olho já o corrijo mas não pode ter mudado muito de do dia primeiro pro dia 30 né então o termo de alocação de água fica igualzinho ao do ano anterior né não vai ter a tabela aqui de de consumos e aqui vai ter a tabela de volumes previstos né eu já previ aqui já preparei vou só vou só copiar pra cá e aí os encaminhamentos então a maioria dos encaminhamentos é os que já tinha antes a calibração é uma coisa que ficou pendente mas a gente pode como é que a gente bota aqui Edgar o que você acha vamos botar de novo nesse termo e com um prazo aí de até julho pra ter pra garantir que vai estar pronta essa coisa é depende lá da como é que tá o processo pra ir lá fazer a calibração mas eu sei que por exemplo se a gente tiver que ir nós estamos enrolados em julho é não eles já a CPRM já foi tá eles já mediram o Flávio me disse que eles estão só tão consistindo as medições pra passar pra gente então é é coisa rápida assim né eu botei julho aqui só pra a gente não perder isso de vista né o que você acha posso botar aqui ou a gente nem nem precisa considera cumprido já essa atividade não coloca aí porque tá dentro do prazo dessa locação tá e eu vou botar aqui uma atividade que vamos chamar de levantamento barra de diagnóstico do Rio Gurutuba entre a barragem e a a CIEG que vai ser uma ação do IGAM e da ANA e vamos botar um prazo aqui até dezembro de 2023 pra pra essa atividade ser realizado tá ah nós temos mais um ponto ainda pra discutir que é o seguinte é a comissão de alocação de água certo Edgar é hoje a comissão é são essas pessoas aqui o Adalberto o Arquimedes enfim essa é a lista dos participantes da comissão eu queria saber se a gente pode manter essa comissão aqui ou se tem alguém que saiu que se mudou que deve ser substituído costumamos deixar ali uma uma ação no final de tudo ali daquele quadro uma ação pro coordenador da comissão atualizar os membros em até 30 dias o Bruno sim José Dias Godrin tá substituindo o Arquimedes José Dias Godrin você né José 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 Cotrim né Dias Godrin 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 tá deixa eu anotar isso já vou anotar aqui do lado alguma outra alguma outra alguma outra algum outro nome que vocês veem que não que não tá mais presente ou que quer sair Bruno é Janine pode falar melhor mas posso falar sim João por favor oi não que tem tem nomes aí que eu tô verificando por exemplo é a mineração já é outra pessoa então acho que é bom verificar com todos aí a atualização Janine pode falar melhor também a Banote também tá Ivanete acho que ela se delegou da Banote tem uma nova gerente lá não sei se vai fazer a substituição também depois você vê Igor tá pra nós a turma mais próxima geralmente o pessoal manda o ofício pra Janine pedindo a substituição a empresa né e aí a gente faz oficialmente até já é grupício né Janine você quer falar por favor Janine tá bem distante a sua voz não sei o que que tá acontecendo tem um ruído de fundo e a voz dela quase não se escuta ela falou que vai gravar pelo menos até onde eu escutei ou vai aumentar mas acho que ela tá gravando tá gravando ou fala Bruno ela vai mandar por zap pra alguém e se alguém vai reproduzir como é que vai ser não sei vou gostar será que ela vai de qualquer maneira enquanto ela faz isso o Bruno a Janine é fica lá na secretaria do comitê tá e ela não recebeu a convocação pra reunião pra reunião pra mobilizar tá falando agora acho que acho que ok pessoal ela me mandou o áudio aqui pode deixar como encaminhamento compromisso lá da secretaria mandar a lista atualizada dos membros da secretaria no caso ela mesmo né a secretaria do CBH do comitê do comitê tá vou colocar isso então inclusive o Bruno pra quando enviar a convocação copiar o e-mail da secretaria do comitê tá e também eu não recebi eu recebi porque eu vi que vocês colocaram lá o comitê colocou lá no no whatsapp aí eu fui atrás da convocação porque como eu acompanho o comitê eu acompanho esse trabalho também tá eu ainda recebia mas agora eu acho que não saiu esses contatos ela inclusive também recebia enquanto né o comitê tá vou botar julho de 2023 pra como prazo aqui tá tudo bem é razoável eu tenho dois meses ainda pra pra fazer isso tudo bem Janine faz um joinha aí pra nós tá falando julho você colocou julho é 31 de maio tá vou botar junho vai é melhor junho coloca junho por favor né Janine Janine só confirma comigo Janine junho coloca junho por favor Bruno tá tá bom nós sabemos por que né Janine e mais o que que essa comissão tem que fazer ela tem que difundir os boletins de acompanhamento de alocação que a gente vai mandar todo mês né acompanhar e cobrar o cumprimento dos compromissos e propor pra Ana ajustes na alocação a partir do final da estiagem ou seja se começar a chover muito bem aí a gente pode até essa comissão pode se reunir aí propor até uma uma estratégia um pouco mais econômica de água aqui dali pra frente né e a gente propondo aí a gente a prova né eu vejo que aqui no Bico da Pedra não aconteceu muito mas tem outras comissões né de cara em que é frequente assim o pessoal pede pra abrir mais pede pra abrir menos eu acho que inclusive essa questão do do ajuste de 10% 20% eu acho que vocês podem resolver aí dentro do da comissão de alocação mesmo né deve ter um grupinho de whatsapp aí dessa comissão e decide e só manda um comunicado pra gente olha estamos abrindo mais 10% agora entendeu e aí vocês tem autonomia pra pra tocar isso aí internamente sem porque a gente já aprovou isso aqui na reunião e já já tá decidido certo então não tem porque passar de novo por nova nova deliberação certo certo gente Adalberto você queria falar alguma coisa na questão dos compromissos a gente estava querendo sugerir aqui é o pessoal da Copasa não tá aqui né não dá pra poder o monitoramento da água tanto da emissão de fluentes estava tendo um problema lá na CIEG é de fluente de de com a área experimental da Copasa que está jogando no rio do esgoto e um outro ponto que eu não sei se daria para a Copasa fazer é na num rio que é a fluente do mas próximo a mineradora só por questão de monitoramento não sei se dá para colocar isso em compromisso se eles não estão participando da reunião tem alguém da Copasa aqui presente não é é é a Copasa lá no de Janaúba né e qual é o outro ponto que você falou é e o que que tem lá eles lançam também um efluente da mineradora é isso né porque teve notícias esse ano ano passado que eles fizeram um lançamento da cava para fora da área da mineradora então aí não sei se foi é verídico ou não mas se tivesse monitoramento para poder até prevenir para a gente aqui na questão do lado do Curitiba né fosse semestral uma análise semestral se pudesse fazer porque a Copasa faz o abastecimento lá de Arte Machado então tem uma instituição lá se puder fazer o monitoramento é como é que a gente podia será que o IGAM poderia oficiar essas essas entidades aí para ver o que pode ser feito em termos de monitoramento aí Bruno eu não entendi Bruno como é que é mesmo repete por favor monitoramento em alguns pontos específicos de qualidade de água um próximo a mineradora de Arte Machado numa fluente lá monitoramento de qualidade isso de qualidade da água e o outro depois da emissão de esgoto da Copasa no Rio Curitiba no caso esse outro ponto Wesley eu pensei que eu acho que a gente pode o IGAM pode mandar um ofício pedindo para a Copasa o que tiver de idade e qualidade de água nesses dois pontos aí acho que isso é uma coisa tranquila para vocês se comprometerem ou não o comitê de base oficiar um ofício o que se pretende o que se quer sabe e aí eu vou eu vou na gerência lá no IGAM tem a gerência de qualidade de monitoramento outro dia mesmo eu estava conversando com um pessoal que trabalha com a qualidade de água para fins de saneamento aqui em Montes Claros eu até esqueci o nome dele ele disse que se tiver algum e ele atende todo o norte de Minas em termos de qualidade coleta eu até pensei que você tinha uma demanda de qualidade da rua da água da barragem e tal ele falou que faria eu vou tentar é via município aqui de Montes Claros é Secretaria de Saúde é ligado a saúde tem um consórcio um convento e Montes Claros aqui que eu acho que é responsável por fazer a coleta e a não sei se é análise ou envio para análise não sei se é o nome mas eu tenho a relação dele aqui com o pessoal do comitê que tem interesse posso passar para vocês fazerem um contato com ele como é que funciona essa análise se é isso que vocês estão querendo talvez os parâmetros é ligado a saneamento saúde aliás saúde pública segundo ele houve esse consórcio e a unidade de Montes Claros ficou responsável por fazer essa questão de contaminação de levantamento de amostra a Copasa tem um ponto ali que eu acho que está suspeito de contaminação eles vão lá e fazem a amostragem entendeu e eu até comentei com ele e ele se dispôs só que eu esqueci de passar para vocês então se for o caso eu posso passar o contato talvez para você Adalberto que é da comissão e gestora para fazer um contato com ele pode ser eu tento levantar esse contato conversar com ele melhor e essa relação para o IGAM oficiar a Copasa se vocês puderem oficiar um demandar um ofício aqui para a gente a gente circula ele aqui até ver como é que consegue isso eu não entendi seria o comitê da Bacia mandar um ofício para Copasa ir para o IGAM pedindo os dados de qualidade é isso? o comitê tem prerrogativo para isso então pode oficiar a Copasa e o IGAM também para levantar se você quer instalar a estação de monitoramento de qualidade também não é isso? então eu posso passar esse ofício para gerir específico avaliar se tem condição de atender é porque em geral a Copasa monitora qualidade de água nessas ETS aí nas estações de tratamento então eles devem ter só alguém tem que ficar com o compromisso de ir atrás da Copasa para achar essa informação aí né se ela estivesse aqui seria mais fácil a gente pedir direto para ela né mas não estando eu não sei Janine diga eu quero complementar rapidamente essa fala do Adalberto especificamente da miradora de Riacho Machado existe um grupo permanente de trabalho só de pessoas do comitê da Bacia do Verde Grande eu sou um deles do Adalberto também um grupo de mais ou menos 4, 5 pessoas que já acompanham as atividades dessa mineradora a gente já reivindica várias vezes o monitoramento lá só que a gente precisa de mais força acho que é nesse sentido que o Adalberto está querendo dizer também de tornar oficial esse monitoramento por parte de apoios como a Ana como o IGAM por exemplo nesse sentido de reivindicar periodicamente esse monitoramento de metais pesados por exemplo lá da mineradora Riacho Machado entendi então já teve uma iniciativa do comitê mas ainda está precisando um pouquinho mais de melhoria de um empurrão para chegar lá eles dão uma resposta para a gente também a mineradora Bruno nós estamos aqui analisando um processo lá da barragem lá da mineradora da barragem de água que eles fizeram por caso a gente pode tentar condicionar essa parte de monitoramento de qualidade mas a gente vai precisar do apoio uma demanda oficial que o Rafael vai analisar está aqui na reunião com a gente está analisando esse processo de renovação do autor olha lá se for o caso a gente pode tentar tá mas eu acho que o oficial é tanto no termo de alocação que o IGAM tem que fazer isso eu acho que isso já dá a oficialidade necessária eu estou achando assim Wesley que o mais a entidade mais certa para fazer isso é o IGAM porque vocês licenciam esse empreendimento vocês vão dar uma outorga vocês têm total autonomia para pedir dados uma mineradora como essa certamente monitora o que eles fazem lá né eu acho que era só a questão de vocês tendo em vista que foi acordado na reunião de alocação solicitamos dados de monitoramento de qualidade de água não dá para fazer isso não? eu ainda a Copasa a mineradora que está falando ela é um rendimento que tem licença ambiental então assim se não for a Supran que de fato quem vai ter algo sobre licenciamento ambiental que quando a outorga é vinculada ela é realizada pela Supran pela SEMAD eu acho que o processo de licenciamento deve estar na Supran lá em Belo Horizonte então assim nós estamos analisando esse processo de outorga como ajuda para eles no apoio mas a gente pode tentar levantar isso aí sim aqui dentro da instituição isso agora seria interessante assim como não é da minha expertise aqui do núcleo quais parâmetros que vocês estão querendo né se for para a gente condicionar que parâmetros seria interessante condicionar na portaria de outorga para verificar no licenciamento por isso que é interessante a oficiar para a gente se for o caso ou a SEMAD ou a Supran quais os tipos de análise de monitoramento até verificar se tem e que parâmetros que foram avaliados ou que são avaliados dentro do licenciamento sabe Bruno, seu microfone está acontecendo tá sem som Wesley eu vou botar uma atividade para o IGAM aqui obtenção de dados de qualidade de água do Rio Gurutuba em Janaúba e Riacho dos Machados e vou botar vocês como responsáveis né assim eu acho que o órgão mais certo para fazer essa essa coleta aí dessa informação é o IGAM entendeu porque vocês licenciam vocês dão autógrafo e assim eu acho que tentando no termo de alocação que é um documento público que a Ana assina esse documento já é o pedido para vocês entendeu vocês vão receber esse termo de alocação e agora a gente ficou com tem esse compromisso de fazer isso então não precisa ainda alguém mandar um ofício para vocês pedindo isso de novo entendeu posso colocar pode deixar claro aí o que que a gente vai tentar fazer de levantamento né é interessante o que que vocês esperam que tipo de levantamento a gente vai tentar levantar junto a sede né junto aos setores lá do IGAM quais os parâmetros tipo assim deixar mais claro o que que a gente vai buscar né tentar levantar até quando a gente pode botar isso eu vou botar botar dezembro também tá dezembro de 2023 Bruno aproveita corrigir a data lá da atualização dos membros da comissão a Janine pediu que ficasse até 31 de maio por favor 31 de maio isso tá tá bom é rápido né tá bom obrigada tá bom gente assino eu e depois o o Marco Marco Neves que é o superintendente aqui uma vez assinado vai ser encaminhado pra pra todos vocês e dado publicidade tá bom ah o Adalberto ainda queria falar alguma coisa e o e o Geraldo também Adalberto Adalberto não Geraldo então por favor é eu você consegue me autorizar pra compartilhar aí uma foto só pra me mostrar uma coisa rapidinho você você não tem autorização não eu tentei aqui eu acho que não foi eu vi uma foto antes de um de um tubo jogando esgoto é isso você viu esse esgoto aí é a Marivone eu acho que a Marivone mandou essa foto pra mim também pois é essa é a água que a Copaz está despejando no Rio Gurutuba nós temos um problema seríssimo aqui no projeto da Margem da Margem Esquerda que é o Lagoa Grande eu já troquei eu tive que substituir quase 50% dos mobiamentos que eu tenho aqui na propriedade essa situação já foi tratada em pelo menos duas reuniões de termos de alocação inclusive uma delas a Copaz estava presente não tomou não tem conhecimento esse acompanhamento da qualidade da água se você pegar as reuniões anteriores todas elas foram citadas e não resolve eu solicitei para Adalberto que fizesse um boletim de ocorrência e acionasse o Ministério Público para resolver isso com a Copaz é um absurdo isso é um desrespeito isso é uma situação terrível o que a Copaz está fazendo mesmo porque não é só se você imagina que está decompondo os equipamentos de irrigação você imagina o que é que isso está causando para a população para a população que está abaixo da Copaz porque a estação de tratamento do esgoto da Copaz depois dela nós temos pelo menos mais dois bairros da cidade além disso atende o projeto da margem esquerda e a água costuma chegar até a Vila Nova dos Poções essa qualidade dessa água e nós estamos falando isso brigando questionando há pelo menos dois ou três anos e fica da mesma forma não tem reação Adalberto com relação a notificação da Polícia Ambiental ao Ministério Público tem alguma resposta com relação a isso aí quando fizemos contato até pedi que eles pediram se identificar o endereço aí pedi até a Gilmar para me passar o endereço correto foram lá o endereço não estava consistente aí teve que passar de novo eu estou guardando agora na verdade você tem que disponibilizar o seguinte a CIEG disponibiliza Gilmar para levar a pessoa até o local nós temos o escritório da CIEG Gilmar é constante ter um telefone de Gilmar é só ligar para Gilmar ele vai lá no momento e leva esse pessoal até o local o que não pode é uma situação gravíssima como essa ficar sem a solução quer dizer nós não conseguimos resolver porque não acha localização não é o primeiro ano que a gente vem reclamando disso a gente brigando lutando com isso aí e não tem uma solução para isso é uma coisa que deixa a gente indignado eu fico indignado com a situação dessa onde é que não tem nenhuma solução para um problema gravíssimo a Copasa já não participa mais das reuniões da locação a passada ela não está mas nessa ela também não está por quê? porque ela simplesmente ela nega e aí o que acontece ela não vem ela finge demência aquelas pessoas que teriam responsabilidade finge demência ficam olhando para o ar e nós prejudicados ficam dessa forma e fica tudo desse jeito fica naquela mesma historinha está tudo bom está tudo excelente está tudo ótimo vamos pedir alguém para fazer vai fazer alguém vai fazer aquilo mas continua a situação permanece o prejuízo financeiro o prejuízo humano de saúde e compromete continua comprometendo e fica dessa forma eu não consigo entender eu quero só deixar registrado aqui a minha indignação com relação a essa situação aí obrigado obrigado Geraldo eu eu tinha recebido esse esse assunto antes eu imaginei que alguém da CIEG ia trazer isso hoje né e assim eu fiz uma avaliação também muito breve assim distante o que que eu sei sobre isso e o que que eu sei a gente tem aqui na área esse documento que é o Atlas de esgotos e ele faz um diagnóstico dos sistemas de esgotamento sanitário de todos os municípios do Brasil né então ele faz um balanço do esgoto total por exemplo de porteirinha 50% não tem coleta nem tratamento então deve ser fossa ou cai de forma difusa no solo né mas outra metade de nova porteirinha vai pro sistema de esgotamento sanitário que leva então pra estação de tratamento que é compartilhada com Janaúba né Janaúba também 26% do esgoto dele vai opa caiu aqui minha transmissão né alguém me derrubou né tá a gente viu aí a foto então Janaúba também 26% vai pra esse sistema de tratamento né e é esse efluente dessa estação de tratamento que é jogado então de forma pontual lá no rio Gorutuba né então assim claro que é ruim a gente ter uma descarga de esgoto acima do nosso da nossa propriedade né mas olhando de um outro ponto de vista a gente isso aqui é saneamento tá gente a gente tá tratando esgoto né e tá no fim das contas gerando uma condição melhor assim pro rio senão esse esgoto ia cair bruto nos cursos d'água aí da região e isso seria pior né e assim a gente aqui na ANA faz a conta seguinte quanta água eu preciso pra diluir esse efluente até que ele fique numa concentração aceitável né e fazendo as contas aqui essa vazão de efluente com essa carga com essa carga orgânica ela precisa de mais ou menos 600 litros por segundo de vazão no rio pra diluir né se tiver 600 litros por segundo ali onde tá caindo depois que misturar esse esgoto ele fica numa concentração que ela é tolerável inclusive pra consumo humano mediante tratamento ele vai ficar numa classe 2 né quem já pessoal do comitê que já trabalhou com enquadramento sabe o que que é a classe 2 então se tivesse vazão suficiente no rio esse rio tem capacidade de assimilar esse esgoto né e ao que tudo pelo pelo monitoramento que a gente tem tá sendo solto mil litros por segundo lá na na barragem né então tudo isso é teórico né porque a gente tá fazendo as contas aqui em cima de um croque teórico e de uma vazão teórica a gente não sabe também mas se tudo isso estiver certo a concentração que resulta dessa mistura ela não 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 é tóxica não é ninguém vai morrer por causa disso o rio tem até uma certa medida condição de assimilar essa carga tá mas assim eu também não quero me antecipar demais assim falar eu acho que vocês estão aí na beira do rio e vocês estão sentindo problema na ponta então eu também não quero ser assim o sabido que tá aqui no escritório dando lição de moral né eu acho que eu acho que isso tudo essa questão do esgoto também ela pode entrar no bojo dessa ação do diagnóstico aí do levantamento que vai ser feito dos 15 quilômetros do rio com o Igan e com a Ana e aí nesse quando fizer esse levantamento a gente vai ter uma noção melhor disso aqui tá mas eu também eu não queria alarmar demais assim a gente tá irrigando a banana com água com água poluída né calma esse esgoto ele é tratado né o rio tem uma certa capacidade de assimilar isso e assim dando tudo certo o ideal é que esse lançamento de esgoto da Copasa ele tenha outorga também né e aí na outorga vai se avaliar exatamente a capacidade do rio de receber esse efluente né e aí novamente é uma questão do Igan aí tá mas eu não quero me alongar demais eu acho que a gente tá chegando ao fim aí e eu agradeço a participação de todos pergunto se alguém ainda quer fazer uma fala final aqui pelo jeito não então a gente pode encerrar eu peço que todos saiam da sala ao fim porque sem isso a gente não consegue encerrar eu vou encerrar a gravação aqui então a gravação A CIDADE NO BRASIL